Sandra de Sá Obrigado, João Obrigado, João Desejos e planos Segredos Só abro pra você Mas ninguém Porque você Me esquece e some E se eu me Perguntar por alguém E se ele De repente me ganha Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Ou não está maduro Onde está você agora Quando a gente gosta É claro que a gente cuida Fala que me ama Só quer dar boca pra fora Ou você me engana Ou não está maduro Onde está você agora Ou não está maduro Ou não está maduro Ou não está maduro Sua dona É que um carinho É que um carinho É que um casamento Quem morre É aceitar E o tempo Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Os dois lados cantando sozinho agora, como é que é? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida A minha boca é muito bom E aí? Ou você me engana ou não está maduro Onde está você agora? Onde está você agora?